Bem-vindos mais uma vez ao canal. Esse é o Opala que serviu de base para a customização do diplomata 1986. É um Opala 1988 e ele teve que retornar no tempo dois anos. Com vocês, o Diplomata 1986. O interior do Diplomata recebeu caracterização do estofamento usado na época, bem como o realce dos elementos do painel, para que se notasse a riqueza de detalhes que essa miniatura possui. O modelo 88, a frente era mais estreita, então foi necessário fazer um corte na lata para que ele pudesse receber o jogo óptico e a grade do 86, que eram bem mais largas. O aro da roda foi trocado pelo ralinho com calota. A maior concentração de trabalho foi aqui na frente e na traseira do 88, que foi customizado para esse 1986. O painel de luzes foi retirado, voltando assim à simplicidade de dois anos anteriores, onde foi necessário recolocar os frisos cromados envolventes, que deixavam a traseira com aquele ar mais clássico. Ganhou o friso lateral e mais o emblema Diplomata. E agora já podem voltar para casa a dupla da Caravan Diplomata e do Diplomata 1986. Se você está chegando hoje, agora, existe uma sequência de vídeos desse Opala, desde o início do trabalho até agora, ao final dele, caso você queira dar uma olhadinha, é só procurar na playlist. Eu espero que você tenha gostado desse breve vídeo e que sobre a proteção de Deus você tenha uma semana fantástica, repleto de alegria, saúde, paz, que só a presença de Deus pode proporcionar. Então, um abração e até domingo, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.